Vida Mais Leve, oferecimento Marcos Occhiodontologia, especialista em implantodontia. Seu sorriso é a nossa especialidade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso Vida Mais Leve. Que bom ter a sua companhia em mais um sábado, com a família reunida, onde quer que você esteja. Um abraço todo especial aqui do nosso quadro Vida Mais Leve. Entrevistada de hoje é a médica geriatra, doutora Diana Telles. E hoje nós vamos falar sobre como deve ser a convivência, o respeito, a aceitação dos familiares e cuidados também no dia a dia com a pessoa idosa, doutora. Bom, tudo vai depender também da capacidade e da autonomia desse idoso. A gente vê que a estrutura familiar, ela vem se modificando, as famílias estão ficando menores. Outra coisa que a gente vem observando é que os filhos estão voltando para a casa dos pais. Ao mesmo tempo, essa valorização, essa independência do idoso. Então, está modificando toda a relação familiar. Então, acho que a palavra-chave aqui é valorização, o respeito. Doutora, e falando agora sobre o cuidador de idosos, essa profissão que cada vez mais, no momento, os familiares buscam bastante o cuidador de idosos. Nós temos, na verdade, dois tipos de cuidadores, o cuidador que é o familiar, que é o cuidador leigo, e o cuidador que é treinado, que tem uma formação, um cuidador técnico. A grande maioria hoje são de cuidadores familiares, o que às vezes acaba gerando na família um desencontro. Até eles acharem a forma de gerir o cuidado com esse idoso, é muito difícil. Em relação aos cuidadores, como profissão, é algo que foi recentemente regulamentado e que só tende a aumentar. Existe um estudo da Organização Mundial de Saúde que diz que agora, em 2020, no mundo, a proporção de crianças com menos de 6 anos em relação a idosos com mais de 60 anos, nós temos muito mais idosos acima de 60 anos. Então, a gente começa a rever como que a comunidade, a sociedade e as profissões que estão aí vão se estruturar para isso. Será que nós vamos ter tantas escolas, infantis, creches, né? Ou a gente tem que se preparar para também dar atendimento local em que esses idosos possam ser atendidos de uma maneira global. O cuidador de idosos, então, tem toda a técnica e preparo? É, o cuidador técnico, ele tem todo um treinamento para isso, né? Porque dependendo da alteração da doença que o idoso tem, se pode encontrar pacientes que precisam desde banho, né? Mobilização, ou a gente encontra alguns idosos, às vezes, um pouco mais agitados, confusos. A gente tem algumas patologias que tem muito a ver, tem relação com a idade. Quanto mais anos de vida, maior a incidência. Por exemplo, a gente entra com as demências. E dentre as demências, o Alzheimer, que é a principal doença. Doutora, e foi comentado muito sobre doenças crônicas. Quais seriam essas doenças crônicas? Manter uma vida saudável, com certeza, faz toda a diferença na vida do idoso. Com certeza. Com a idade, cada órgão, coração, pulmão, rim, vai diminuindo aquilo que a gente chama de reserva fisiológica. Ou seja, é a capacidade de cada órgão reagir a uma agressão. Então, com a idade, essa reserva vai diminuindo, né? E aí vão aparecendo as doenças crônicas. Outro fator importante são as mudanças dos hábitos alimentares. Hoje a gente está com uma alimentação muito industrializada. Hoje a gente tem a facilidade também de elevador, é carro. Nós não caminhamos como os nossos avós caminhavam, a alimentação mudou. Então, isso são todos os fatores que vão também, junto com a diminuição da reserva fisiológica, aumentar o índice dessas doenças crônicas. Doutora, em relação às doenças, às demências, no caso, como a doutora também já citou, a mal de Alzheimer, como os familiares devem agir? Como que deve ser o tratamento e os cuidados com os idosos? Muitas vezes, quando a gente recebe um paciente que o relato do familiar é em relação à memória, a família também já vem preocupada se eles podem ter as mesmas alterações. O Alzheimer é uma das principais causas de demência. Nós temos várias causas para isso, mas é a principal causa. E ela está muito relacionada aos anos de vida. Quanto mais anos de vida, maior a incidência. Então, a gente sabe que em torno dos 80%, a incidência de demência de Alzheimer é em torno de 30%. O Alzheimer tem como sua apresentação uma apresentação que a gente chama insidiosa, ou seja, uma apresentação lenta. Então, ele vai tendo, ele se torna repetitivo, ele conta o mesmo assunto, ele começa a esquecer de dar os recados, ele começa a perder os objetos, passa a ter dificuldade em cuidar da conta bancária, em fazer os seus pagamentos, passa a ter dificuldade em fazer as atividades dentro de casa, cozinhar. Então, é aquela história que é uma panela que ficou no fogo a mais. Coisas do dia a dia. Do dia a dia. Então, a característica do Alzheimer é essa característica e vem apresentando lentamente. Quando o paciente, o familiar, busca a orientação, muitas vezes já está estabelecido o quadro. E aí, doutora, o que fazer? A primeira é entender que hoje nós não temos um tratamento para Alzheimer, para demência. A gente tem algumas medicações que têm a intenção de fazer com que essa evolução seja mais lenta. Em relação à medicação, também a gente pode tratar as manifestações que vêm em decorrência desses esquecimentos, às vezes uma agitação, uma ansiedade, uma depressão. Mas o tratamento mais importante é manter esse idoso ativo, é estimular ele a caminhar, é estimular ele a continuar aprendendo, né? Então, as terapias, terapia ocupacional, a convivência com diferentes faixas etárias, as crianças, a gente tem um bom retorno. Hoje, o benefício da musicoterapia. Então, existe toda essa gama de estimular o cérebro, tá? Para manter a parte cognitiva o mais longo possível. Excelente a nossa entrevista, esclarecedora. Muito obrigada, doutora Diana, pela sua participação aqui conosco. E, novamente, eu agradeço e fico muito feliz pelo convite. E muito obrigada a você que esteve conosco aqui em mais um Vida Mais Leve. Que bom ter a sua companhia. E lembrando que se você tem alguma sugestão para o nosso quadro, é só enviar o seu e-mail para E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Um ótimo sábado! Até o próximo!